Então, Cebolinha, você pode começar fazendo aqui o cabelo dele, pode começar pelo cabelo. Fazer esse traço e agora os outros três. Agora a gente vai fazer a cabecinha dele. Puxa aqui. Puxa aqui. E desses dois traços, já saem as orelhas. Façam como se fossem dois C's e também que delimita já as bochechas. Vou fazer o Cebolinha. O nariz do Cebolinha é um narizinho arredondado, de batata, né? A gente vai fazer ele redondinho, ó. E ele é um menino muito feliz. Então, a boquinha é bem feliz também. Daqui, daqui, então, saem os bracinhos, bem grudados. Puxa um pouquinho. Arredondou para a gente fazer a delimitação da manga e da sensação de que o braço está saindo de dentro da manga. Mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. Presta atenção, ó. A gente vai fazer... Começar a fazer o corpinho, ó. Mais ou menos isso. Tá? Agora, para fazer, a gente vai continuar, mas fazendo a perninha. Então, a perninha, ela vai dar a sensação de que ela está saindo de dentro dos shorts. Então, a gente coloca ela um pouco mais... Ó, essa linha um pouco mais estreita do que onde a gente parou. Olha como dá a sensação de que ela está saindo... Que a perna está saindo de dentro dos shorts. E, aqui, a gente começa a fazer o sapatinho dele. Outro lado, ó. Puxa aqui. Faz linhas, ó. Com as bordas arredondadas. Ok? E a gente vai fazer no braço a mesma técnica que a gente fez na perninha. Então, tem a manga. Então, a gente vai fazer uma linha um pouquinho mais estreita. Dá a sensação de que o bracinho está saindo de dentro da manga. E do outro lado, a mesma coisa. E a mão. É o mais chato, né? Mas vamos lá. Fazer devagarzinho, ó. Puxando aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Puxou. Um, dois, três. Puxou. Mais ou menos isso. Lembrando, agora a gente vai fazer a parte de dentro. A roupinha do cebolinho. Então, ele usa essa camiseta assim, né? Nessa bola. A roupinha dele com um botão. Fechar os shorts aqui, né? Pronto. Agora a gente vai pintar a olhinha dele. O shorts dele, que é preto. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau 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 Uma rosa, claro No vídeo não vai aparecer muito esse rosa Ele é muito claro No vídeo não aparece muito Que cor que é o sapato de cebolinha? É marrom É marrom? É Tchau 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 E a gravatinha dele, que cor aqui E a gravatinha dele, que cor aqui Tá Só o beijo O cabinho É marrom O cabinho O cabinho Ah Tchau 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 Eu não sei. Eu. Será que tá? Eu não sei que você gostou. Galinha, então é isso. Espero que tenham gostado.